Tô esperando, tô esperando, mano, o YouTube. Ei! Ih, caraca. Peraí, o que é isso aqui? Agora sim, agora começamos, agora começamos. Vambora. Música, aplausos, eu não quero isso aqui não. Caraca, Netflix é você? Mano! Então, Raul que falou que é equipe de editores, aí ó, isso aqui é uma edição, mano. Isso aqui é pica. E foi o quê? Foi uma pessoa que editou esse vídeo. Não é uma pessoa de uma equipe de editores que ficaria em 4K, tá? Olha lá. Eu esperava mais. Tu botou tanta expectativa, fez um vídeo só me ameaçando como se realmente houvesse algo sobre mim e eu esperei. Olha como eu esperei. E em 4 dias de prazo pra um react vagabundo, fiquei no aguardo das informações incríveis que tu tinha pra mostrar, mas não rolou, né? Elas não existem. Foi tudo um bait. Tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre seu vídeo. Esse no qual o orçamento foi todo pra câmera e figurino, né? Gravação 4K. Eu tenho mais horas de vídeo, bruto 700 dicas de conteúdo e um time de editores emocionados. A pena é que não sobrou pro teu roteiro, né? Porque ter um vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa. Pensar que tu criou tudo... Calma, Digo. Meu Deus do céu, Digo. Que não acrescenta nada à situação, é até engraçado de ver. Tô postando no Instagram, ah, dia 6, às 6 da tarde, o dia em que a internet parou junto a uma imagem bizarra, feita provavelmente por uma criança. O que independente, o povo não queria uma resposta. Digo, calma, mano. A gente tá no chão, mano. A galera queria saber o seu lado da história, então vê que você faria um vídeo sobre o caso. Depois de semanas de completo silêncio, foi o bastante pra se criar interesse, porém antes da data marcada, surgiu no seu canal um conteúdo em estreia. Ele seria liberado às 6 da noite, que ninguém entendeu o porquê daquilo, já que as datas não batiam. Porém, quando deu o horário, todo mundo descobriu que se tratava de um trailer, algo pra ripar ainda mais a situação, o que não só isso, mas também era uma ameaça. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Digo. Pela primeira vez na sua vida, Diguinho, você vai sentir na pele que você fez com muitas pessoas para o benefício próprio. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso, porque tudo que eu irei falar irá colocar muitas pessoas para pensar a seu respeito. Mas o melhor de tudo é que eu sei que o menininho arrogante que se coloca no papel de Deus justiceiro da internet irá ficar muito chateado quando a verdade vir à tona. O que minha reação a isso foi simples, kkkk, vambora. Porque na porra, Luca, tu não tá entendendo o presente que tu me deu. Eu não ia fazer outro vídeo sobre o caso, nunca comentei sobre o mesmo assunto em sequência e por isso eu não tinha interesse em falar sobre isso mais uma vez. Porém, com a tua ameaça, agora eu tinha motivo para um outro vídeo. O que diferente de você, que falou, falou e não disse nada, eu tenho bastante... Prolixo, prolixo, já aprendi a palavra. Mas já já a gente chega lá. A questão é que esse foi um vídeo trailer, postado em estreia para ocultar a adoração, que meus parabéns, a ideia realmente foi boa. Por conta disso, a expectativa pelo conteúdo principal foi lá no alto. Todo mundo tava aguardando, tretando de outro vídeo. Quem que é esse cara, mano? Os canais abriram live só pra esperar. Quem que é esse cara aqui, mano? Chegando perto do horário. Às 24 horas serão 48 horas. Foi idiota isso, foi idiota isso. Simplesmente não teve nada, não houve vídeo. Ele foi adiado. Avisem aí que vocês quiserem que amanhã eu vou parar a internet. E no dia seguinte, no sábado, aconteceu a mesma coisa. Bateu 6 da tarde, não tinha nenhum vídeo. O que pra segurar um pouco a situação, o Haluca postou o seguinte. O gente tá em live ansioso para acompanhar o conteúdo que sai hoje. Uma coisa é certa. O conteúdo sai hoje. Essa moezinha que eu digo faz, Haluca. Olha só, o Haluca aceitou suas condições. Então, Haluca, posta esse vídeo. Posta o vídeo que a gente vai ver em live. Fala abaixo, meu filho. Pode postar. Nada, como tu. Vamos reagir a esse vídeo. O que que acontece se eu pausar? Tá, dá pra pausar de boa. Agora, Haluca, posta aí às 6 horas que a gente vai ver. A gente vai reagir a esse vídeo sim. Isso era o que o Haluca não esperava, porque isso aconteceu no sábado e o vídeo só foi sair na segunda, o que prova que... Nossa, eu perdi meu fim de semana, cara. Pra ficar dando F5 na página do... Foi idiota, foi super idiota, mano. Foi realmente uma tentativa de colocar a culpa do vídeo não ter saído no dia em uma outra pessoa. Adiar o conteúdo mais uma vez pegaria mal demais. Sendo assim, o Haluca postou que o Jean não fosse aceitar as condições, dessa forma ganhando uma justificativa pro adianto. Exatamente, foi uma desculpa, foi literalmente uma desculpa, tipo assim, o Haluca torceu. Pelo amor de Deus, Jean, não vem em live porque eu não tenho um vídeo pronto agora. Mas o Jean aceitou, não só isso, mas ficou lá esperando por duas horas e adivinha? Cara, eu acho que eu vou finalizar essa live, mano. Já passou muito tempo, mano, não tá acontecendo nada. Eu já tô... Eu já tô a 5 horas de live. Ué, Haluca, tu não disse que o vídeo sairia no sábado? Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje, mas apenas se o Jean assistiu em live, o que que aconteceu, Haluquinha? Então uma coisa não é certa, então não é... Tu mentiu. Claro que tu mentiu. O vídeo só foi postado na segunda. O que pensando dessa forma, um conteúdo que precisou ser adiado três vezes, que foi apresentado como algo que destruiria a minha reputação na internet. Um vídeo de mais de 700 gigas de tamanho, com uma equipe de editores por trás, é óbvio que a expectativa tava lá em cima. O que quando saiu, e todo mundo percebeu que era só um react... Eu acho que é impossível 700 gigas ser tido. Bom, a decepção, é o que eu falei, esperava mais. Porém, antes de comentar sobre ele, eu queria entrar em alguns pontos mencionados nesse vídeo daqui. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Digo. Pra quem não conhece, Digo é um garoto mimado de 20 anos que provavelmente cresceu na casa da avó. E tu ainda mora com a mãe, então quem é você pra falar... Digo, por favor, cara, ele já tá no chão, Digo, para, para, Digo, é só uma pessoa. E ele ficou popular na internet por fazer opiniões pessoais populares sobre erros e falhas de terceiros. Melhor isso do que induzir pessoas ao erro pra expor na internet como se estivesse fazendo alguma justiça. Ah, Luca, eu nunca fui ameaçado de processo pelo que eu faço. Mas e você? Que iludiu uma pessoa autista e apagou com medo de dar merda e agora tá sendo processado até pelo Hulk BR. Afinal, ele é perfeito. Deus Digo, não nunca é Hulk. Vamos lá, já fiz vídeo sobre um tema que na real era bait, eu não sabia, sendo assim fiz outro pedindo desculpas sobre isso. Postei esse daqui com um título absurdo muito além do aceitável, demorei dois anos pra perceber e mudar. Exagerei nesse daqui. Nesse eu criei um problema pra uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, porque confundiu os caminéis, enfim. Esses são erros que eu consigo lembrar rápido. Com certeza tem outras coisas, mas e aí, Raluca, eu consigo reconhecer os meus erros. Já você é outra história, né? Ele é tão perfeito, mas tão perfeito que quando a sua mãe o pariu, ele já veio com o saco peludo. Ih, que papinho, hein, pra vocês ser sinônimo de perfeição. Mesmo nunca mostrando o seu rosto nos vídeos, só que pra mim é um grande ato de covardia, porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz. Com certeza, nunca apareci, né? Nunca mostrei o rosto, eu tenho medo e me escondo atrás da voz porque sou covarde. Covarde é você que tem que gravar cá o Discord porque não se garante com a própria palavra, o que que houve, Raluquinha? Não se garante no argumento? Seus dois vídeos respostas são provas que você não é capaz de responder ninguém. Aí me vem e posta o link. Começou, começou. Como se fosse a melhor coisa do mundo. Pedindo diretinha no Instagram dizendo, ah, eu só vou postar se o Jean reagir em live. Porque no episódio 3 é que começa a ficar bom. Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista. Só que chega na hora do vamos ver e o teu vídeo não é nada. Tu não se garante, né? A toa que fingiu o seu vídeo pra que outras pessoas resolverem seu problema, né? Não tô aguentando mais isso, velho. Pra mim já deu. Eu combinei que eu vou ficar 3 dias sem responder ninguém, sem postar nada. Porque aí vai virar um caos, tá ligado? A galera que tava quieta, tipo, com medo de se pronunciar pra me defender e acaba levando o reche, elas tão começando a falar agora, entendeu? Então tão fazendo alvoroço agora porque eles acham que eu possa ter, supostamente, me matado, entendeu? Isso é muito idiota. Quem é o povo arde aqui? Quando eu tomei coragem pra assistir seu vídeo, eu não acreditei que seria algo tão ridículo e tão superficial sobre tudo o que tinha acontecido. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso. E sim, pessoal, tava aqui. Explícito pra todo mundo que o Ralu queria só comentar sobre o meu vídeo. O que ninguém esperava que fosse ser um react roteirizado, até porque eu nunca pensei... Que foi super idiota, mano, Rector. Nossa, que decepcionante, de verdade, mano. Tem que ser de duas palavras e iriam se juntar... Do jeito que tava fazendo... Ah, amanhã a internet vai parar. Sim, pra um react. Mas deve ser natural pra ele que fez teatro por 3 anos mentir reação também. Agora deu carai mesmo, viu? Deu a porra. Esse vídeo foi tosco. O cara me comprou um nazista, ficou fazendo isso daí na frente da câmera. Trocou de roupa como se, nossa, fosse algo incrível e juntou tudo isso com uma frase de efeito ridícula. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Chocada de mestre. Quando eu vi isso... Foi foda essas palavras... Essas frases pré-feitas já. Putz. Eu... Tem essa frase aqui que eu quero usar em algum momento do vídeo, tá? Só me lembro de usar, então. A primeira vez a minha reação foi tipo isso daqui, ó. Chocada de mestre. Toda uma equipe de editores, uma agência por trás te assessorando, mas ninguém pra te avisar que tava feio. É impressionante, mesmo com toda uma equipe, ainda ser colocada uma música com copyright no final, transferindo toda a monetização pra um russo. Essa é a equipe que tá te guiando? Uma puta produção que não consegue nem equalizar o áudio. É a voz dele que tava baixando, cara. Podia abrir um... Nossa, agora o volume explodiu no meu ouvido, mano. Porra, cadê a equalização do volume, Haluca? É, mixagem de áudio é foda, hein? O negócio é muito baixo. Não era uma equipe de edição, mano, que tava editando esse vídeo? Sim. Uma equipe de edição que jogou a renda de 3 milhões de visualizações no lixo. Mas nesse vídeo, pode ficar tranquilo, digo, porque eu irei apresentar com clareza todo o meu posicionamento de maneira concisa e muito bem organizada. Aí é a primeira mentira, né? Mesmo com 44 minutos, a última coisa que existe nesse vídeo é o conciso e organizado. Digo, antes de começar, é muito importante eu deixar claro que eu não tô fazendo esse vídeo pra te devolver na mesma moeda. Realmente, né? Até porque em nenhum momento do meu vídeo eu te xinguei. Já você... Ufa sua, seu babaca! Cara, isso é importa, digo. Você não é dono de porra nenhuma. Você se acha intocável. Mas eu vou deixar isso daqui salvo pra todos se lembrarem que você tem terra de vidro. É muito engraçado ver ele hypando o vídeo todo pra no final não entregar nada. Até porque mesmo dizendo que ia fazer o conteúdo mais coeso possível, a coisa mais comum é o Raluca se perder. Olha que interessante. O vídeo já começa com um nome bem peculiar aqui. Esse nome, assim como digo, foi um grande colaborador pra toda essa desinformação. E em breve vocês vão entender. E ninguém nunca entendeu. Porque o tópico nunca mais... E ninguém nunca entendeu pra foda. Não nesse primeiro vídeo. Pra vocês terem noção, foi feito um vídeo resposta que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente e pela terceira vez upado no YouTube. Eu não apaguei o conteúdo. Apenas prevei duas vezes. Tá surdo ou Raluca? Tu acabou de repetir o que eu falei? Que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente. Tô falando, sobrou orçamento nenhum, porteiro. Porém, pra contextualizar, os dois canais envolvidos são... Jean L, que tem 10 mil inscritos, que postam conteúdo de academia e é isso. Além de que ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás, mas não tem muito o que dizer. E o Raluca, de 300 mil, que faz uma parada um pouco diferente. Um pouco... diferente. Ele ficou puto, mano. O Raluca ficou puto com a família que eu te falou. Sim, Raluca. Pelo que eu saiba, você não faz conteúdo de academia e nem mesmo posta alguma coisa no Minecraft. Aqui nesse momento, ele tenta diminuir o meu tipo de conteúdo. E isso, Raluca, aí eu te pergunto... Baseado em quê, seu filho da... Isso se encaixa tão bem. Eu entendi qual foi sua ideia. Tu só queria uma abertura pra usar de argumento isso daqui. Eu acho no mínimo curioso, digo. Já que você produz esse mesmo tipo de conteúdo. Porém, quando é você produzindo, não tem problema. Olha, olha, a Raluca tá aprendendo como se escreve o roteiro. Esse sim foi um bom argumento, mas... Referente a isso, existe uma diferença bem grande. Da sua parte, tu conversa com a pessoa por meses, ilude, brinca com os sentimentos e humilha, manipulando os fatos ao seu favor. Sendo isso a base do seu canal. Esse é o seu conteúdo, não se lembra? Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar córdia pra esse cara aqui, mano. Então sim, existe bastante diferença, até porque eu não fico iludindo ninguém por meses, não mostrei quem eles eram, nenhum dos envolvidos são pessoas conhecidas e, principalmente, eu sei bem a hora de parar. O cara ficou em choque e, sinceramente, a mãe dele não merece passar por algo parecido. O peso da consciência de ter um filho que faz algo assim... Não, não faz sentido o... O choque de receber uma promoção como essa, então... É totalmente diferente. Eu decidi não mandar pra ela. Muito diferente de você que vai atrás da mãe. É só porque o tipo de conteúdo é o mesmo que é o mesmo conteúdo. É só o tipo que é o mesmo, assim. Deixando no vácuo pra ela descobrir dias depois, na postagem do teu vídeo, 31 de janeiro. Bom dia, Rafinha Dossurinho. Espero que esteja melhor. Me preocupo com você. Assim que puder, vamos vídeo chamada qualquer dia desse. Você não sai dos meus pensamentos. Love you, Rafinha. As últimas mensagens são de domingo, que no calendário cai dia 5 de fevereiro, justamente a data de postagem do vídeo. O que de primeiro momento, pelo horário, ele ainda não tinha sido publicado. Rafinha Dossurinho, boas tardes pra você. Sabe, eu estive pensando muito em você. Tenho tido ansiedades constantes. Tá muito difícil ficar sem ouvir sua voz, seu jeitinho. Sei que você tem seus compromissos, mas fiquei questionando sua sumida. Sou muito sensível, sabe? Amar e não ter atenção é cruel pra mim. Vai pensar que foi enviado durante o dia, terminando perto das 6 horas com o seguinte. Prefiro estar com a mente pra realidade. Você me aceitou do jeito que sou, e isso é lindo e fofo. Mas o amor não se sustenta só nisso. São muitas coisas envolvidas, ainda vou te amar e te esquecer de vez. Espero que você me responda, pra gente dar o último tchauzinho. Essa mensagem, ela foi enviada às 6 da noite, o que horas depois o vídeo foi postado, e só assim a moça descobriu. Cara, foi horas depois, é foda, mano. Deixa eu te pedir um favor, né? Embora agora você já mostrou, né? Que foi trollagem, né? Você me enganou direitinho. Ah, então peraí. Então, 6 horas eu não tinha postado o vídeo, postou. Aí a senhorinha viu e mudou metade. Deixa eu te pedir um favor. Não coloca mais essas últimas mensagens. Você me fez acreditar que realmente, entendeu? Você tinha alguma coisa por mim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabei acreditando de verdade mesmo. Tem maldade, mano. Mas, como é que eu posso te falar? Desumano, hein? Eu queria te pedir, assim, um grande favor. Um grande favor. Desumano, desumano. Nunca mais se faz isso com ninguém. Esse tipo de trollagem, você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só. E a Luca prossegue e continua fazendo conteúdo. Consegue, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, na zoeira, beleza, né, tá? Mas eu tive, eu tive. Acabei tendo realmente um sentimento por você que não era pra ter jamais, né? Consegue entender a diferença agora? Você faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer pessoa, apenas pra chamar atenção na internet. Tu recebeu mensagens como, tenho tido ansiedade constante, sou muito sensível, amar e não ter atenção é cruel pra mim. E ainda assim, postar o vídeo fingindo que outra pessoa nunca existiu, isso define bem quem você é. Tu sabe disso, até porque, me diz aí, Raluca, qual é mesmo o objetivo dos seus vídeos? Nada mais, nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Ah, o argumento se encaixou no próprio vídeo do Raluca, nossa, ele é legal. Obrigado, moleque. Tu fez isso com o Jean, com o Gin, com outros nomes, mas que eu ainda não posso dizer e olha, diferente de tu, que fica afirmando coisa do vento sem mostrar nenhuma prova, foram 44 minutos só disso, foi vazado no YouTube toda a sua conversa com a senhora. Duas horas de gravação de meses trocando mensagens. É foda que esse vazamento acabou, mano, esse vazamento, esse vazamento, né, de um cara aleatório, acabou com o vídeo que a equipe de edição fez o Raluca, acabou. Pudindo alguém que nunca te fez mal só pra se vingar do filho dela, que segundo você era um moleque chato. Tem esse moleque do meu servidor e que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Quanto mais tempo passa, pior fica pra você, hein. O que eu acho engraçado também, é que o Diego além de ter a verdade absoluta sobre tudo o que ele diz, ele também define o que seria conteúdo ou não. Então quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Porém, quando uma outra pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, a opinião dele continua sendo a verdadeira. Conveniente, não é? Não é sim, Raluca, tu sabe disso. Desde 2019, no final dos vídeos, eu sempre deixei claro que independente do que eu falasse, aquilo era só a minha opinião. Eu não afirmo coisas, eu falo em base ao que acredito, e esse vídeo foi feito usando informações disponíveis no momento. Se você não consegue diferenciar as coisas, a culpa não é minha. Se tu acha que o que eu falo é verdade absoluta, o problema é teu, porque eu nunca disse que era pra ser. Eu só junto informações espalhadas por aí e faço um vídeo explicando da melhor forma possível. Não significa que minha opinião é verdade absoluta, mas é o que eu acredito. Então se você vê dessa forma de tocar, não é mesmo, eu sempre deixei claro que era só a minha opinião. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react pra perguntar pra você, Diego. Você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz... Essa parte foi menor... Não faz sentido, cara. O cara cancelou um metaforano porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de piscar na lista, véi. Sim, Raluca, a diferença é que quando eu apareço eu não posso ficar perto do microfone, ó, o microfone tá aqui. Eu falei exatamente a mesma coisa quando eu tava reagindo. Eu falei exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tô distante, enfim, é isso. É essa a diferença que gera. Alguma mais dúvida? Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Diego saindo da minha boca pra vocês perceberem o tom de superioridade que ele expõe em seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. O Hulk BR, o Blusão, o Matheus Wang, em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Mano, o que tá com esse tom de superioridade é a forma que a Raluca tá se movimentando e gesticulando aqui, mano. É isso que torna. Então o Zinho se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável, porém, meu Deus, o que que eu acabei de existir? Você tá bem, Raluca? Tá tudo certo? Porque já tá bom de passar vergonha na internet, né? Você é meu fôo. Vai, caralho, passa. Quatro, puta puta. Que isso, mano. Não, será que é por isso, Diego, que você não tem mostrado o seu rosto nos últimos vídeos? Não, é porque dá muito trabalho. Ligar a câmera, iluminação, tudo. Dá muito trabalho mesmo. É mais fácil só gravar o áudio. Tu sabe como é, né? Tá tão acostumado a gravar a calda dos outros. Porque, afinal de contas, se você mostrasse... Digo, calma, Digo. Quer ficar muito claro o seu ódio nas suas falas. A soberba com o modo que você fala. Não é? Afinal, você nunca erra. Não é mesmo? Tá, se tu acha esse problema é teu. Eu não gravo com a câmera porque eu não tô afim. Já diz tudo, né? É o Raluca dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde e, no final, tudo isso é exposto. Só pessoas, só pessoas, relaxa. Pra que 100 pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Uma senhorinha, como ele diz. Eu acho muito engraçado como ele coloca as palavras no diminutivo pra parecer que eu fiz algo criminoso. Horrendo. Tá bom, Raluca. Véia. Esposa véia. Tá feliz agora? Eu duvido muito que ele tenha se a vida. Véia. Preciso ter esse vídeo completo. Pra sua informação, eu vi sim. Quem faz o trabalho meio boa que é você. Então não confundir as coisas. E outra coisa. Eles sabiam que eu gravava vídeo de trollagem. Ambos sabiam. Tanto a mãe quanto o filho. E mesmo assim, eles ficavam fazendo isso. Me seguindo nas caos e ele todos os dias colocando a mãe dele pra falar comigo. Como eu disse, a mãe dele também sabia. Porque ela assistia meus conteúdos e, inclusive, comentava deles comigo. Tá, mas e daí? Não é porque seu conteúdo é esse que tu vai fazer isso com qualquer pessoa. Mesmo que eles saibam, isso não é justificativo. E olha só, se eles sabiam do seu conteúdo ou não, a questão é que você dá... É igual quando eu entra na live de alguém e alguém fala, Igor, vai doar. Não, não é porque eu só faço conteúdo do outro pra assistir, mas que eu vou fazer isso com todo mundo. Não faz sentido. Eu nunca faria um motivo. Mas aí, no dano de assunto... Toda live, toda live. Como que eu posso te falar? Eu fiquei feliz, assim, de te ver ali, no vídeo ali, na hora que a gente tava se falando, porque ali eu tive certeza absoluta que você não tava me trolando, entendeu? Aquilo pra mim também era muito importante. Eu tô apegada de você demais. Eu tô tão apegada a você que eu sinto, assim, a vida tem um certo medo, sabe? De do nada, assim, por você dar um basta, me dar um gelo... Olha, que foi o que aconteceu, meu Deus do céu. Que infelizmente aconteceu. E da exata forma que a senhora tinha medo. Exatamente, mano. Olha isso. O Raul que falou a verdade em relação a ela. Não, eu tô falando sério. Eu... Eu nunca... Eu acho que nem se fosse uma pessoa mal, eu teria coragem de fazer isso. Tô falando sério. Não sei. Não sei como o Raul que teve coragem de fazer isso. Não sei. Contudo e ter receio. A diferença é que ele não contou que mentia tentando passar a confiança. Sim, eu sabia que poderia dar uma desconfiança. Por isso mesmo que eu quis me mostrar na câmera pra você. Porque se você der uma olhada no meu canal, todas as pessoas, assim, que eu fiz vídeos de trollagem, essas coisas, eu nunca me mostrei, eu nunca me expus com câmera, né? Sempre só com a minha voz. Por isso mesmo que eu quis me mostrar, né? Pra você confiar mais em mim. Eu vou esmolir, pra você confiar mais em mim. Mano, vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu. É sério. Esse é o primeiro argumento que você me lança, cara. Ah, se a sua preocupação me cansar de você, pode ficar tranquila. Isso nunca vai acontecer. Impossível. Pelo contrário, na verdade. Quanto mais eu converso com você, mais eu sinto vontade de conversar com você. Você acha mesmo que eu iludi essa véia? A emoção ao dele iludindo a véia, pô? Já que você perguntou, eu me sinto mais na liberdade de falar. Porque eu sinto por você, acredito eu, na minha ignorância de não ter muitas experiências assim, eu acho que eu sinto é amor mesmo. Então, Raluca, o que você tinha dito mesmo? Vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha? Obrigado, Silver, que vazou as conversas e... Um segundo do trecho do vazamento do Silver acabou com os dois vídeos do Raluca, do você, que ele fez na capta edição. Eu acho que eu sinto é amor mesmo. Pior ainda é pensar que logo depois tu vem e faz isso. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante... Dá pra ver que o Raluca não... Ele fez roteiro sozinho. Não é possível, não é possível que alguém pensou que seria uma boa ideia. Eu acho que ele fez roteiro sozinho, de verdade. Isso é respeito do Raluca, porque ele fez roteiro sozinho, não teve juízo de ninguém. Ou a equipe dele é muito ruim. Porque não faz sentido alguém falar isso aqui. Toda a ditadura alemã. Joseph Goebbels. Raluca, eu não vou nem comentar nada. Eu só queria que você refletisse o tamanho do absurdo que você acabou de dizer. Aí você pode me falar... Ai, Raluca, você tá sendo hipócrita. Por que você mexe pra caramba? Mentiroso! Nada do que eu mentir foi pra prejudicar pessoas corretas. E sim pessoas filhas da puta. E acima de tudo, prezando pela minha segurança. Como é que é? Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas. Então você admite que mentiu? Porque no geral, todo esse problema começou por isso. Melhor ainda é ouvir você dizendo que faz isso pra se proteger. O que é que é isso? É a mentirinha do bem? E acima de tudo, prezando pela minha segurança. Engraçado você dizer isso. Pelo que eu me lembre, é você quem posta os vídeos. É tu quem vai atrás das pessoas. Então, falar que mente por sua segurança não faz sentido a partir do momento em que é você quem expõe os outros. Enfim, ao menos admite que faz isso, porque é bom de se levar em consideração. E essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime. Não só a exposição de uma conversa particular, mas... Essa senhorinha que você quis mostrar na foto que eu humilhei, eu nem faço a menor ideia de quem seja, porque é uma foto de banco de imagens. Diego, eu vou mandar a real aqui pra você. Procura as informações certinhas de te mandar pro seu editor, cara. Não custa nada. O que o editor procurou, não tem? Eu sei que o orçamento pro roteiro foi baixo, mas chegar a esse nível, tipo, o que você tá falando? Se isso é uma foto de banco de imagens ou não, quem colocou foi você. Isso tá no teu vídeo. Aí a culpa é minha de ter acreditado na tua mentira. Você tá viajando nessa ideia de que eu não erro, hein? Faz um mês que esse problema se iniciou. O que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro... Digo, pelo amor de Deus, cara... Pô, mano, vai atrás das informações, cara. Não custa nada. Esse conteúdo foi gravado em dezembro e tava guardado. Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você simplesmente decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Salve, Deus Digo! Pô, caralho, eu vou saber, doido. Óbvio que eu vou pegar com base a data de postagem. É a única informação disponível. Raluca, tira da tua cabeça essa ideia de que eu não erro. Tu tá reclamando de uma coisa impossível de eu saber. É a interpretação do Deus Digo. A verdade absoluta da internet. Ele fala, como uma bosta e vocês comem? Nossa, você tá delirando já. Por sua culpa, digo. Eu tô sendo ameaçado de morte. Tô mandando a minha mãe se matar. Você sabe que isso não é culpa minha. Tanto que nesse mesmo vídeo você admite. Eu realmente percebi que o fato de tudo isso ter acontecido e ter tomado força dessa maneira foi justamente minha culpa. Eu admito. É, foi o jeito que ele tá tratando essa treta toda, mano. Eu realmente fui trouxa. E isso eu realmente não vou poder negar. De novo, você se refutando. Tu não disse que ia ser um vídeo coeso? Além de que, olha, eu não quero ser insensível. Acho que foi TED agora, então eu vou pausar. Esse berritinho é um saco. Ninguém concorda com esse tipo de comentário. Mas vê você reclamar que estão falando da sua mãe quando da sua parte você fala isso daqui. Ai, honestamente, fala no cu do pai do Gema, né? Você nunca... Meio irônico, não? Ainda mais na situação onde o pai do Gema tava se perando de uma cirurgia. Fala no cu do pai do Gema, né? Você nunca... Ainda com a risadinha. Nossa, que falta empatia. Depois sou eu que tenho um teto de vidro, né? Mas eu vou deixar isso daqui salvo pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Falou, falou e não provou nada. Um vídeo inteiro com zero informações. Ué, Raluca, eu pensei que você tivesse coisas sobre mim. A real é que essa frase combina muito mais contigo. Então, Raluca, eu vou deixar esse vídeo meu salvo pra todo mundo se lembrar que você sim tem teto de vidro. Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento e exclui todos aqueles que baixem contra. Falou a pessoa que ignorou a calvazada no final do meu vídeo. Ué, isso não era pra ser um react? Será que o Raluquim tá só comentando pontos que o favorecem? Não, não é possível. Como ele poderia fazer algo que acabou de criticar? Isso não é da sua índole. Mas já que você não mencionou, eu faço o favor. Lembra da calca um dia? Os quatro minutos vazados que provavam que o Raluque estaria certo? É mesmo não, o Raluca nem mencionou essa parada. Eu realmente não tava interessado nele, eu não tava iludindo ele, tá ligado? E sobre postar a cal completa, eu poderia fazer isso tranquilamente. Se não fosse pelo fato de que as partes gravadas já estão nos vídeos. Porque como eu disse, eu não entrei naquela cal com o intuito de gravar. Eu só gravava quando ele começava a falar aquelas esquisitivas pra mim. Mas a Carol tinha horas de duração. E ali embaixo nós temos o link do exato vídeo que eu mencionei. Porque em outros áudios, ele admite que foi quem postou. Vocês são muito pica, véi. Vocês são muito pica pesada. Juro pra vocês. Eu nunca teria te dado a ideia de ir do outro canal e postar mais parte da cal, tá ligado? Se não fosse vocês falarem. Mas, mano, sério. Puguinho falar que aquilo... Não, ó. Alterou aí. Claramente, no mesmo contexto, o cara tava respondendo exatamente o que eu falei. Não, ô, mas... Não, isso aí, ó. Tá alterado isso aí, ó. E não é que tava alterado mesmo? Mas não sei se essa cal que eu postei ontem viralizar. Porque ela tá... Ela tá pegando o verso aqui bem devagar. Não sei se vai mudar alguma coisa, sabe? Porque... Eu ouvi um comentário lá no vídeo. Na cal que eu postei ontem, tá? Então, sim. Aquele trecho não só foi alterado, mas também foi postado pelo Haluca. E isso é abordado, meu Deus. Por ele mesmo, ó. Esse no qual ele fez o react. Mas em momento algum foi tocado no assunto que... Por que será, né, mesmo? Não era eu quem tirava os pontos que não me favorecem. É como venho lá pro lado do Haluca, pô. Não seria bom pro lado dele. Por isso que ele não mostra. Sim. O Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Adoro ver você se refutando. É maravilhoso. Ainda mais porque tudo que você diz contra mim, já que tu não consegue provar nada, fica perfeito pra usar contra você. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre. Não, isso daqui continua cringe de qualquer forma. Mas podem ficar tranquilos. Porque esse vídeo aqui eu vou fazer sem pressa. Pra mostrar detalhe por detalhe. Mas fez sem pressa mesmo, hein? Tá todo mundo até hoje esperando os detalhes que tu prometeu. Porque se depender desse vídeo daí, tu não tem nada. Trechos, e assim, utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo, ele ia ficar gigante. O vídeo ia ficar gigante, gente! Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos pra monetizar com o meu nome. E tu fez a mesma coisa. A diferença é que teu vídeo é ruim. Eu sei que você não... Digo, calma, Digo! E nem monetizou porque usou uma música em copyright. Isso que foi foda, mano. Até a afinidade comigo já tem um bom tempo. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Mas nessas alturas do campeonato, você já sabe disso, né? Você mesmo disse no podcast que você tava essa semana. que você foi notificada. Minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Printei e mandei pra ele. Cara, sou eu. Foi mal. Eu tava muito mal. Aí eu abri o direct porque eu não uso o Instagram. Tava a mensagem do Raluca. Daquele caso que eu comentei no vídeo. E aí ele falando pô, eu não sabia que era você e tal. Se resolvendo. Mas pô, por que ele não me chamou no WhatsApp, caralho? Todo mundo que ele conhece me conhece. Porra, ele me chamou pelo pior lugar possível. Obrigado, Raluca. Tu fez exatamente o que eu queria. Tu acha que eu sou bobo, né? Eu só comentei o assunto porque eu sabia que tu ia usar isso como desculpa. O que é muito legal fazer cortando as datas, não é mesmo? Não era você que aclamou tanto sobre isso? Pior que ontem a gente tava na... A gente tava almoçando. Aí eu entrei no Instagram. Pior que ontem a gente tava... Eu só tinha visto sua mensagem no dia anterior. Isso ainda esse mês. Esse problema todo já tinha começado. Mas você dá a entender como se eu tivesse visto na época e te ignorado. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Caraca, o detetive divo. Minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. E o que você fez? Eu vi sua mensagem. Virou crime agora, é isso? Mas já que você tocou no assunto, ela foi enviada em novembro do ano passado. Eu só fui ver isso em maio desse ano. E o que você falou foi o seguinte... Ei, cara. Não sabia que era você que tinha me chamado pra ir cal. Se eu soubesse, teria aceitado. Porque vendo assim, nossa, que fofo, Raluca, né? Foi só uma confusão e não sabia. Tu acha que me engana? Sobre isso, foi vazado uma cal onde o assunto era justamente esse. E olha só o que você diz aqui. O que aconteceu? Hoje eu fui tentar resolver, né? Falar assim, pô, na última cal eu percebi que o Raluca, tipo, não quer papo com o Diego, detesto o Diego, não sei o quê. Ele veio me perguntar, né? Ah, eu vi o vídeo do Raluca aqui. Achou quem era o cara que ia fazer o vídeo? Daí eu falei pra ele, mano, a mina falou que era tu, né? Caralho, não sei o quê e tal. Tipo, mano, a gente tem que resolver isso. Tá uma puta mal entendida que tá usando o meu nome à toa. Daí eu falei, pô, mano, vamos marcar uma cal e eu, tu e o Raluca pra resolver isso. A gente conversa porque isso tá chato já, né? É uma merda ficar, tipo, leve trás e fofoquinha e, tipo, a tua imagem ser queimada com outro youtuber sendo que tu não fez nada pra ninguém, né? Tu nem sabe o que tá acontecendo. Então, assim, vamos entrar cal e o Raluca, não, nunca mais quer entrar com esse cara depois daquela cal. Tá, beleza, tá no direito dele, né? Mas, porra, mano, o cara quer resolver, ele tá disposto a resolver e receber um não na cara no direito dele. Não quero que ele goste de mim, eu não tô nem aí, ele é irrelevante pra mim. Ele é irrelevante, mas tava com o cu na mão achando que ele ia fazer vídeo. Eu só queria tirar esse pensamento que tu tem de ficar com o cu na mão qualquer coisinha que acontece, tu ficar com o cu na mão achando que o teu trabalho vai acabar. Não é assim. As pessoas... Eu não tô com paciência. Mas eu tenho que ficar nessa cal mesmo? Não, eu não tenho que ficar, pode ir. Então, tchau. Tchau. Ah, pra puta que te pariu. Com isso, fica nítido que essa historinha de se eu sou besta e aceitar a pessoa mais uma das suas mentiras. O que melhor ainda, quando a gente repara as datas, essa mensagem foi enviada dia 8 de novembro, enquanto a cal foi gravada no dia 6. O que reforça a ideia de que sim, o Raluca sabia que eu queria resolver as coisas e ainda se negou. Então não fui eu que te neguei ajuda, não fui eu que te ignorei ou cortei contato, foi você quem fez isso. O que mais uma vez, obrigado por ter caído no bait e iniciado esse tópico, o que não foi o único mais. Mas logo, logo a gente chega lá. Você acha profissional supostamente uma agente que intimara um cara num grupo de 40 influenciadores e com certeza saiu no ar de superioridade, sendo que todo mundo ficou zoando isso e falando que foi errado pra cacete e anti-opissional? Que vídeo é isso? O senhor já ralocou? O que além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação. Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Eu desativei o meu número porque o emo do TikTok que batia na mulher vazou o meu número e começaram a spamar meu WhatsApp. Esse plot do emo TikTok. A gente sabe disso. Até porque você avisou ao Jean por mensagem, não lembra dessa print daqui não? Você deixa claro que seu número vazou, mas a questão não é essa. E sim de você dar a entender que trocou de número por conta do Jean ter entrado em contato. Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar para o aniversário dele. Só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu o meu número do WhatsApp e veio me chamar. E detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. O sentido é totalmente diferente. Mais referente, é isso? De toda maneira que eu falei no meu posicionamento, eu realmente me desatentei. E tive uma certa dificuldade para organizar a cronologia de tudo. Eu estava muito nervoso e queria realmente provar meu ponto para todos vocês. Mas podem ficar tranquilos porque eu separei detalhe por detalhe. E eu não vou me esquecer de mais nada. Porque no final, esse vídeo acabou sendo pior que os outros. Que isso? Mas para você, não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puxa. Aqui falaram que eu vi flat, mas todos que já tiveram a oportunidade de alguma vez conviver comigo sabem que eu sou muito bobo na minha forma de zoar, me comunicar com meus amigos. Mano, ele tem um de quem me conhece sabe, a gente não percebeu isso não. Então sorte minha que a gente nunca se falou. De novo digo, mais uma vez, as únicas mensagens que a gente trocou. Você não cansa de ser prolixo? Só não me engano, tem até um vídeo seu que fala que quando as pessoas não têm argumentos, elas acabam sendo muito prolixas. Ainda tem muitos canais de opinião que valem a pena, que postam bom conteúdo, que tem algo com carinho. Você percebe que não é simplesmente vídeo sem roteiro, porque o cara começa o vídeo, fala um monte de coisa, chega no meio do vídeo, repete o que disse, chega no final do vídeo, falou nada com nada. Ué, isso era para ser um argumento contra mim ou contra você? Já foi meia hora do teu vídeo e tu não falou nada com nada. Porque até então, tinham sido as únicas mensagens que não tem nada para mostrar. Por favor, só reparem na musiquinha que o Rodrigo colocou para mostrar que solucionou o caso. Esse trecho fica lindo com isso daqui, ó. O cara cancelou um metaforano porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de piscar na lista, véi. Encaixa tão perfeitinho. Na sua parte, por enquanto, a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean, a todo momento apresentou... Parabéns, Rodrigo. Você acabou de vincular uma informação falsa e que foi provada há muito tempo no meu canal que são prints falsas. Não mostra, Raluca. Mostra o trecho do vídeo que tu mencionou. Está com uma equipe de editores, mas nenhum deles se dá o trabalho de botar uma prova. Pelo amor de Deus. É assim, eu te faço, o favor. O trecho mencionado é esse daqui. Essa print que ela colocou no vídeo foi... O Digo fez o vídeo do Raluca melhor do que o Raluca. Olha lá. O Digo está ajudando o pobre do Raluca que a equipe de editor não consiga fazer o vídeo. Vocês nunca devem confiar em a exposa de contexto. Inclusive, eu vou dar um exemplo de como isso é feito. Bom, como o Maconkister está reagindo muito aos meus vídeos, eu vou entrar no Twitter dele para usar de exemplo. Então, funciona assim. Eu simplesmente seleciono o tweet que eu quero alterar, vou inspecionar elementos e mudo o que está escrito. Pronto! Explica essa agora. Nossa, agora me refutou. Agora me pegou no pulo esse argumento realmente fortíssimo. Mas, como eu já imaginava que você fosse falar isso nesse mesmo vídeo que você está reagindo, eu menciono o seguinte. Eu não venho nem dizer que esses prints são forjados porque estão todos salvos no Wayback Machine. Ué, Raluca, não botou esse 3 porquê? Será que você fez isso daqui de novo? Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo, o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. É, o Wayback Machine tem como você ser afutando de novo, sendo que isso era para ser um vídeo coeso, o que logo depois você menciona isso daqui. Você não deveria ter falado do meu falecido pai, seu merda. Mas, me responde o seguinte. Em qual momento dessas prints do Guin ele menciona o teu pai? Ou se não, menciona você? Porque pelo que foi escrito, ele deixou bem claro. Li sobre um caso na Irlanda onde mãe e filho organizaram a morte do pai boicotando os remédios do mesmo para receber uma quantia exorbitante de dinheiro cara, que bizarro. E, em momento nenhum é dito seu nome, Raluca. Por que você se incomodou? Existe algum motivo? Meu pai morreu ano passado. Eu menti, ele não morreu há dois meses. Ele morreu ano passado. E eu nem fui no enterro dele. Eu odiava meu pai. Além de que, se a gente pesquisar no Juiz Brasil, existe um processo público no nome do seu pai justamente contra o INSS, Instituto Nacional de Segurança... Eita, ficando darks. Eita, peraí. Ué, Raluca, por que você se incomodou tanto com esse caso que rolou na Irlanda? Eu sei que é um absurdo que realmente gera um mal-estar. Saber sobre um crime que aconteceu, a gente entende. Tanto que eu não tô afirmando nada. Onde que eu estava, Rodrigo? Ah, é. A diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, não é mesmo? É verdade. Realmente, ninguém nunca bateu de frente contra mim. Digo errou sobre o David Jones. Digo errou quando amassou o gato galáctico. Resposta ao Digo. Outro vídeo resposta ao Digo. Digo errou. Tá se achando demais, hein, Raluca? O que é diferente desse seu vídeo medíocre, ao menos toda essa galera tinha argumento. Então, não. Não foi a primeira pessoa que bateu de frente comigo. Eu tenho no meu canal um vídeo chamado Minha Resposta, que já tiveram vezes que foram contra mim e isso é a coisa mais normal do mundo. O meu conteúdo é minha opinião. Só que, no teu caso, você raipou tanto. Diz que seu vídeo pararia na internet, provaria que eu tenho teto de vidro, acabaria com minha reputação. O que vendo agora não foi mais do que palavras, ou melhor dizendo, não foi mais do que mentiras. E se você for parar pra pensar um pouquinho, isso pode se tornar muito problemático. Visto que você criou uma legião de... chupa-sacos. Claro que tudo isso involuntariamente, mas também podemos chamar esses chupa-sacos de canais de opiniões menores. Esse que, quando eu os critiquei, fizeram o mesmo contra mim. Vários vídeos indo contra o que eu disse, então não, não faz o menor sentido o que você falou. Além de que, não sei se você sabe, mas eu normalmente sou o último a postar sobre o assunto, então dizer que os outros canais... Segue o que eu falo sem nem pensar é mais uma das suas inúmeras mentiras. Eu vou pausar aqui rapidinho, porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. O vídeo vai começar a ficar interessante agora, hein, pessoal? Faltando só 3 minutos pra acabar. É a mesma coisa, mano. É agora só, e antes, e uma hora... Ah, mano, pelo amor de Deus. Sabe o que foi apresentado, é a mesma coisa que nada. Reparem na musiquinha de detetive. O cara tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Eu realmente tenho interesse em ti, Raul. Não, tipo assim... O Raul colocou um montão de música também, de... estourados de filme também. Ele, meu Deus do céu... Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira causa. Ele ainda tá nessa? Sério? Você mesmo diz que as pessoas têm sido transfóbicas contigo, mas não... Que imagem é essa? Que imagem foda. Que imagem foda. Não, você tá tornando toda essa discussão em um circo. O que eu não sou a melhor pessoa pra explicar o que tá rolando, então eu vou deixar um vídeo da Tiesa, onde ela explica isso direitinho. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, dito isso, essa história, ela é tão problemática, ela abre brecha pra tanta coisa, e aí é isso que a gente vai falar agora. Porque no posicionamento que o Halukah postou agora, por último, ele simplesmente solta uma frase que assim, eu fiquei... Que foi ele falar o Jean não é gay. Ele sabia o tempo todo que eu sou uma mulher biológica. Então o Halukah é um homem trans, que nasceu biológica, que eu também odeio esse termo, nasceu biologicamente uma mulher. Então por isso, o Jean não é gay. Essa é uma frase que muitos, muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de, ah, se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Então eu sou gay, porque, na verdade, é um homem biologicamente falado. E isso é tão problemático, a gente não se resume à nossa genitália. Porque o Halukah também tem que entender, porque o alcance que tá tendo toda essa história, ele não pode disseminar e ele não pode alastrar esse tipo de frase. Porque não foi só ela que comentou sobre isso. Os pronomes e o gênero com que alguém se identifica são menos importantes do que o sexo biológico pra definir a orientação sexual de outrem. Ou seja, eu, homem cis, se eu fico com uma mulher trans, eu sou gay? Porque, ah, não, porque a mulher trans é biologicamente... Eu tenho a minha opinião. Não. Eu confesso que já ouvi muito comentário transfóbico dizendo assim, tu ficou com uma mulher trans, então tu ficou com um homem, tu é gay. E, assim, eu diria que se assemelha muito ao que a gente tá falando, até o que a gente tá ouvindo aqui, né? Se assemelhe muito. O que torna pior a partir do momento que o Haluka é o que lhe convém. Pra senhorinha, ele se apresentava como homem. E detalhe, eu falei pra ela que o nome era Rafael Lucas. Sim, eu usei a cartada do Rafael Lucas de novo. Pro Jean, ele se apresentou como biologicamente mulher. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Quando perguntado diretamente, o Haluka sempre se considerou andrógeno. Eu falo que eu sou andrógeno, meus pronomes são ele e dele. Bom, andrógeno é que gosta de ter características dois. É vestir, às vezes, mais masculina, às vezes, mais feminina. Fica meio no meio. É, eu nunca falei assim, sou trans. Até porque eu não me identifico nem como trans, nem nada. Eu só gosto do pronome masculino e me vestir, tipo, whatever, tá ligado? E agora, quando a Tia se foi perguntar, o Haluka falou o seguinte. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, Haluka, sinceramente, tu é o que convém. E isso é desrespeitoso a partir do momento em que você se defende com algo que você não se importa. Então, eu achei que seria importante pontuar sobre isso porque é algo que tem virado uma bagunça. E aí, você fala uma coisa, mano, que tá acontecendo. E você, Diego? Tá preparado pra honrar o que você falou nesse vídeo e ser testemunha do Jean? Porque tudo que foi dito aqui por você tem muita convicção. Então você serve como testemunha, certo? Eu acho que eu sou otário, né? Tu pensa que eu não entendi qual o seu joguinho. Atrelar a minha imagem ao do Jean, já que de mim você não tem, nada, seu objetivo é me atingir com o erro dos outros. O que... Haluka, acorda pra vida. Meu vídeo foi postado um mês atrás, dia 12 de abril, onde se o Jean tivesse feito algo de errado, como é que eu ia saber? Esse lance de você botar a minha imagem como alguém que sabe de tudo não é à toa. Tu quer insinuar como se eu soubesse de toda a história, sendo que não é verdade. Eu só juntei informações disponíveis e fiz um vídeo. Se eu defendi o Jean foi porque eu achei seu certo, mas não significa que eu vou defender ele pra tudo. Dentre seus 44 minutos de meme e humilhação em 4K, você teve seus poucos minutos de lucidez, onde tenta ao máximo atrelar o Jean a mim, porém eu não sou igual a você, que é orgulhoso e não volta atrás. Se for o caso, eu vou fazer um vídeo contra ele também. Então se o Jean fez algo de errado, mostra. Se você realmente tem uma informação que envolveria a polícia, por que você transformou tudo isso num circo? Tu mesmo disse no seu primeiro vídeo... E se eu soubesse do restante da história antes de eu ter tomado meu primeiro pronunciamento impulsivo, eu nunca teria levado esse caso até a internet. É verdade. E sim diretamente à polícia. Então por que ao invés de fazer isso, você tem feito essa merda? Tem brincado com o assunto, postado vídeos horríveis e passando vergonha na frente da câmera, você só quer desver a atenção, né? Fazendo que as pessoas se esqueçam do que tu fez. Beleza. O problema do Rodrigo é realmente estudo. Mas eu não esqueci. O que olha só, louca, mais vazamento sobre você, dessa vez sobre o seu stalker. Lembra dele? O doido que tu fez vários vídeos, dando a entender ser um desconhecido que te perseguia, mas que você não entendia o porquê, já que nunca deu abertura a algo do gênero. Então, aparentemente essa história é bem diferente. O que você contou foi o seguinte... Então você quer história de Discord, não é mesmo? Pois então, certo que eu vou te dar a história de Discord mais cabulosa que já me ocorreu. Inclusive, eu só não contei ela até agora porque o meu advogado não permitiu que eu contasse. Pô, em meados de agosto do ano passado, chegou um cara até mim pelo Discord, dizendo que eu estava correndo risco de vida por pessoas próximas a mim e que eu iria morrer se eu não entrasse em calco ele. Pô, eu na minha ingenuidade acreditei em entrar em calco ele. Quando eu entrei nessa calco, o cara começou a falar um monte de baboseira falando que eu estava sendo perseguido, que eu ia morrer, e ele não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele estava falando. Bom, depois de um tempo ele começou a falar que estava apaixonado por mim, que eu lembrava a ex dele. Nesse momento que eu pensei, beleza, esse cara é doido, eu vou bloquear ele. Acontece que logo após eu bloquear ele, ele começou a me enviar um monte de cartas de declaração de amor, inclusive elas estão aqui. Eu não sei até hoje como ele descobriu o endereço da minha casa, mas beleza. Não sabe, Raluca, eu vou ter que te lembrar. Vocês dois conversavam normalmente, ao ponto dele sentir liberdade de te enviar presente, tanto que o mesmo te avisou sobre isso. Mandei no Discord, chegou a ver, amanhã de manhã vou postar. Sim, isso é uma pedra para embrulhar presente, onde sua resposta foi o seguinte. Eu não vi não, eu vou ver lá, cara, eu vou ligar o PC agora. Ontem eu deixei ligado. mudando totalmente, totalmente o contexto da parada. Eu fiquei o dia inteiro ocupado ou off, porque eu fiquei dormindo. Sua preocupação comigo é de aquecer o coração, o que dias depois, os presentes chegaram na sua casa e a sua reação foi a seguinte. Chegou, ah, eu amei muito, 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 suas palavras me tocaram profundamente, tô boiola até agora. Enfim, muito obrigado, você me ajuda e ainda sou eu quem ganho presente, o que é muito interessante essa parte, porque será que isso relacionado a esse trecho? Quando eu entrei nessa call, o cara começou a falar um monte de baboseira falando que eu tava sendo perseguido, que eu ia morrer, e ele não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele tava falando. Ué, mas que estranho se agradecer ele depois pela ajuda. Pessoas como você me fazem ter esperança na humanidade, eu sou muito gás. Às vezes ele nem era tudo isso, mas o Haloka pintou como ele fosse o maior vilão da história pra gente, mas tipo assim, o Haloka tava falando com ele de boa, tá ligado? Isso eu não entendo, mês que vem vou te mandar algo também. Eu não entendo como o Haloka faz e fala tudo que ele faz e fala stalker vazar pra internet. Eu acho que ele nunca pensa em consequências que é doido pra mim. Eu não vou ficar lendo isso, mas essas conversas mostram que você sabia dos presentes e cartas. Não só isso, mas agradece por eles. Além do fato de que se o cara sabia seu endereço pra te mandar coisas e você não se incomodava com isso, provavelmente foi porque tu mesmo deu a informação. O que Haloka, nessa mesma época, você postou nos stories agradecendo com a seguinte legenda Ganhei presente do meu web friend. Mas ele não era teu stalker? Além do mais, um desse presente, que é o polvinho, é visto no seu último vídeo como cenário. O que... Cara, o... O cara que te presenteou é um maníaco, doido, perseguidor, que te trouxe tantos problemas, por que você ainda acordaria com esse tipo de coisa? A questão que eu quero dizer é essa história aconteceu faz um ano e desde lá você já alterava coisas ao teu favor. Dizer que não sabia como ele arrumou o teu endereço pra criar a ideia de que o cara é um stalker é bizarro. Enquanto no teu canal tu pintava ele como um monstro, pra ele você dizia isso daqui. Cara, você é simplesmente a melhor pessoa que eu conheci esse ano. E eu peguei a referência, tá, da música Dragon Ball que você colocou na caixinha, cheio muito fofo. O que agora eu não sei dizer, Raluca. Eu não sei se esse cara realmente não prestava ou se é só mais um que você deu o corda e transformou em conteúdo. Você tratou ele como um desconhecido maluco igual fez com todos os outros. Olha só um pedacinho de um papelzinho que ele só mandava. Guarda essas cordas que vai ser bem... O padrão que ele faz, a Raluca, tipo, fala normalmente com uma pessoa e depois conta pra internet que essa pessoa é horrível, que ela tava salqueando, que mal falava com ela e descobriu endereços e sei lá o que e ficava salqueando. Mano, mas isso nunca aconteceu. Você tá doido. Você me irrita, você me magoa e é grosso. Dessa forma pra gente, entendeu? Você é tão essencial quanto o ar. É muito distorcida, muito distorcida. Disse o cara que quando recebia as cartas mandava mensagem falando acho que chegou uma carta sua aqui. Você me enviou outra? Uh, tô ansioso pra abrir. Vai me dizer o quê também? Que não tinha contato com o cara? Vocês chegaram a conversar sobre uma coisa bem interessante. Cara, acabei de escutar barulho de pessoa pulando aqui. Apaguei as luzes e tranquei a porta. Você tá sozinho em casa? Tô só com minha mãe. Ela tá dormindo. A arma tá no quarto dela. Você sabe usar arma? Tirar a trava do lado? Sei. Porque não vou nem entrar no mérito de que se vocês conversavam sobre isso, se o cara sabia de uma informação como essa, ele não era um desconhecido como você dá a entender. Mas o fato nem é esse. E sim que essas mensagens remetem a uma imagem que o Contente mencionou em vídeos de uma arma com numeração raspada onde ao fundo tanto o copo quanto a roupa já foram visto em outros momentos. Não sei de quem poderia ser. Talvez seja apenas uma imagem qualquer da internet. Será de um banco de imagens? Eu não posso firmar nada. não tem como saber, mas a questão maior é o que mais tempo passa. Mais vítimas de manipulação e mentiras aparecem. Pessoas que se tornaram vídeos, conteúdos pro Haluca, pessoas que se esconderam e ficaram meses sem postar nada. O Gui, por exemplo, abandonou o canal com receio de que a qualquer momento seja exposto na internet com informações que comprometiam o seu trabalho na ideia de pra quem investir em algo. Você sabe que pode acabar a qualquer momento. Além de outras vítimas coisas que você e eu sabemos que tem. Então eu não entendo como com toda essa história com a situação piorando cada semana tu não consiga reconhecer seus erros. Porque ao invés disso fica postando react onde tem até mesmo uma parte 2 que obviamente eu não vou me dar o trabalho de responder em poucos minutos Eu digo mostra. Imagina se ele só falasse. Ele mostra as mensagens certinho, o áudio. É tão fácil de mostrar. Galera, eu cheguei à seguinte conclusão. O único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Deugigo não estava administrando os grupos dos hábitos dos nossos tios. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse seria 22 até 2026. E esse comentário foi feito nos primeiros 3 minutos de vídeo. Por quê? Qual o sentido? Como o próprio Haluca diz Baseado em quê? Não sei. Mas esse não foi o único momento. E serei prolixo junto com você. Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de WhatsApp. O que tem é esse daqui também. O diga aquele típico cara de que quando uma mulher é assediada ele rebate dizendo. Mas também, né? Você estava pedindo. Mano, por que que ele falaria isso? Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando? Da onde? Da onde tiraram? Baseado em quê? E principalmente esse daqui. É um, é dois, é três e parabéns. Ah não, o diga não faz passar para essa parte. Ah, o diga o que você colocou, mano? Por que que você... Você, o juventa é você. O juiz vai bater. O martelo em você. Uhul! Baby, I'm praying. Eu nunca vi um youtuber tão burro que conseguiu criar tantas provas contra si mesmo. É. A gente está falando de quem mesmo? Eu aposto que você não imaginava que seria um vídeo como esse. Com todo esse cuidado. Com todo esse... Só porque você falou com todo esse cuidado? Só porque você falou sereno assim, não quer dizer que o vídeo é assim. Produção com essa chuva de informação. Nossa, não, é impossível. Eu não, não... Eu não entendo como o Haluca acredita nele mesmo. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Não entendo. Não entendo, não entendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é possível. Chuva de informação foi forte, aí tu me quebra. Eu tô quase 80 minutos vendo o seu vídeo e juro que dava pra resumir isso em 10. Mas você não cansa de ser prolixo. Até onde é a realidade dos fatos? E acredite. Editor, coloca na tela aí pra mim. Isso não é narrativa. Você mesmo fala. Ih, faltou o orçamento até pro editor, coitado. Tem que cortar 9 horas de bruto? Realmente não é fácil. A maneira como você fala não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar. Pelo contrário, a sua motivação é pessoal e o seu desafeto é bem visível. Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim. Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes. Engraçado tu dizer isso, já que eu sempre ouvi a mesma coisa de você. Desde a época em que eu não fiz vídeo sobre o seu caso, o que que houve? Só porque eu não uso Instagram pra ver você fingindo choro e induzindo o público a pensar que você se matou. Eu não tô aguentando mais isso, velho. Eu não... Pra mim já deu. Comendei que eu vou ficar 3 dias sem responder ninguém, sem postar nada. Porque aí vai virar um caos, tá ligado? Então, eu vou fazer a nova orça agora porque eles acham que eu possa ter supostamente me matou, entendeu? E aí? Meu erro agora não ter caído no seu bait? Eu sei que na época você fez de tudo pra chamar atenção, mas agora que conseguiu que todos olharam pra você aguardando seu vídeo, criando toda uma expectativa, foi decepcionante. Eu esperava mais. Seu dossiê, só não é pior do que seus dois vídeos resposta. É novidade uma pessoa ter 4 chances pra se explicar e falhar em todas elas. a internet deu voz, resolviu o teu lado e você decidiu ir pelo simples, fazer um react. Porque na boa, se for pra ser assim, mais fácil um pedido de desculpas. Eu sei que seu orgulho te impede, até porque você que não consegue ser contrariado, mas é mais bonito do que a vergonha que você passou. Não é porque a câmera é 4K que te garante alguma coisa. Haluka, sinceramente, ver você... Calma de calma, pelo amor de Deus, uma hora eu já comendo. Por mais que eu não sei, me deu a liberdade de fazer o mesmo. Eu comprei sua ideia, comprei sua historinha, quer chamar atenção, vambora. Mas se tu não se garante, eu juro pra você, era melhor nem ter tentado. Enfim, agora saindo dessa história toda, imagino que a maioria já deva ter fechado o vídeo. Eu tô exausto, não aguento mais escrever e ir atrás de informação. Eu só quero jogar um allzinho. E Haluka, na boa, pede desculpas. Não vale a pena jogar sua carreira no lixo por orgulho. Tudo que você falou de mim encaixa facinho em você, talvez você nem tenha percebido isso. Mas quando a gente fala pra esquecer, se desculpar, deixar o orgulho de lado, não é no meme. Porque o que se não quiser também tá beleza. Eu consigo entender. Espero ser meu último vídeo sobre o assunto. Esse tema já me cansou, eu não aguento mais. Eu sei que provavelmente vai continuar, mas eu já não tenho mais nada a ver com a história. Mas é isso, o meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E a viagem bem no final do vídeo, mano, a less go acabou. Bom vídeo, bom vídeo. Tipo assim, não é difícil fazer um vídeo, tipo assim, era só ter feito o que o Diogo fez, entendeu? Só que o foda é que, o que aconteceu? O Haluk queria fazer um vídeo falando do Diogo, só que ele não tinha como provar nada, então ele só falava e não mostrava nada e não tinha o que mostrar. E o Diogo tinha, mano. Não sei, eu achei muito estranho porque parecia que o Haluk fez tudo sozinho, mano. Não tinha uma equipe de edição, uma equipe de roteiro, não tinha nada, mano. Não tinha nada. Só que o Diogo tinha, o Diogo só tinha equipe de edição, né? Mas sei lá, tipo, tá ligado? Eu acho que não foi nem porque o Haluk não tinha capacidade, foi porque o Haluk não tinha conteúdo pra fazer, pra falar sobre. Eu não sei como o Haluk teve coragem de tentar fazer um vídeo daqueles, entendeu? Não sei como. Menor ideia. Não sei. Menor ideia, mano. Era melhor não ter feito, de verdade, era só não ter feito e só, tipo, ah, pô, mas o Jean L fez alguma coisa, ah, assediou. Tá, então faz só o vídeo do Jean. Por que que teve que fazer um vídeo do Diogo que não tinha, não teve nem porquê ter feito, mano? Que ninguém da internet ficou do lado do Haluk. Não é nem porque, tipo, já estavam pré-dispostas a ritear o Haluk por causa do vídeo do Diogo. Não foi isso, mano. Foi porque o vídeo realmente foi ruim e pronto. Se ele tivesse sido bom mas não foi, entendeu? Essa é a parada. Só não foi. Não foi. Não é porque, tipo, assim, ah, é o Haluk então já vamos não gostar do vídeo do Haluk. Já vamos odiar. Já é o Haluk então já não... Não, porque o vídeo não foi bom mesmo. Esse aqui foi bem melhor, mano. Foi bem melhor.